Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vinglore! Inscrito bem glorioso, dá like e antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha! O nosso querido e amado Vinglore está concorrendo ao Tops Mobiles 2016. E como o principal produtor de conteúdo de Vinglore aqui no Brasil, eu venho convidar vocês a votarem no nosso querido Vinglore, para que ele possa obter mais esse título. Para votar é simples, você vai entrar no link que está aqui na descrição desse vídeo. É o primeiro link aqui na descrição, clica nele e vai abrir esse site aqui que é o mmogames.com Chegando aqui, você vai abrir esta página e vamos descer aqui um pouco, tem algumas informações sobre as votações. E seguinte pessoal, cada pessoa pode votar ao máximo duas vezes ao dia. A votação será encerrada no fim do mês de dezembro. Chegando aqui, tem mais votações em outras categorias. Vamos descer um pouquinho e logo em seguida vamos encontrar as primeiras opções de voto. Mas claro, vai passando direto meu filho, que o Vinglore está lá embaixo. É a última opção, mas não a menos importante. E acredite se quiser, o Vinglore está na frente do League of Legends e Dota. Isso mesmo, o League of Legends e Dota estão com 200 votos até o momento. E o Vinglore já está com 1.500 votos. Isso mesmo, o Vinglore já está com quase 1.500 votos. Mas claro, a votação está apenas no começo. Temos todo o decorrer aí do mês de dezembro para votar. Então vamos votar ao máximo e ajudar o nosso querido Vinglore a conseguir mais esse título. Muito deve estar se perguntando, tá Jeff, qual a importância desse título de melhor MOBA 2016? Isso vai acrescentar algo ao Vinglore? E a resposta é sim. Com o título de melhor MOBA 2016, o Vinglore irá atrair novos jogadores. E assim o jogo irá crescer cada vez mais. Podendo assim ter novos heróis, skins, mapas, modos de jogo e muito mais. Então vamos lá, se você é um inscrito vinglorioso, vai lá, volta no Vinglore. E se possível, volta mais de uma vez. Vamos fazer com que o Vinglore consiga esse título. Aproveitando o momento, peço desculpa a vocês por hoje não ter vídeo. O único vídeo do canal hoje é esse aqui, pedindo para vocês votarem no Vinglore. Tive alguns imprevistos. Mas amanhã, sem falta, estou de volta ao YouTube 12h30. Isso mesmo, meio-dia e meia no horário de Brasília com mais um vídeo aqui no canal. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos em House of Old. Tchau!